Maranhinha, rocha Maranhinha Aê, baixão! Segue a Next Lune lá no YouTube lá! Agora é pra valer! Você pode encontrar muito o sabor Obrigado a todos por participar aqui Mas sei que você vai lembrar de mim Aê, baixão! Foi sempre que o modo de trocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer o mesmo assim Oh, meu Deus do céu! Você pode provar-me doce e beijo Oh, desgraçada! Vai! Mas sei que você vai lembrar de mim É, baixão demais! Vai! Foi sempre que o outro pica Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer o mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão E agora? Não vai me esquecer o mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Vai! Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Vai! Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Vai! Eu vou ficar guardado no seu coração 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 Vai! Vai! Vai, Marilhinha! Vai, Marilhinha! Vai, Marilhinha! É! Eeeh, obrigado a todos por perguntar a todos. Eeeh, toca! Pega uma marinha, pega uma marinha, pega uma marinha. Quem gostou, partilha a palma da mão! Agora eu vou chamar um amigo que é...